O assunto é mainstream, bro, então entro no roubo Olho aberto, peso da mala, pode provocar um tom de cuidado Com o bolso, dizia a cota lá no Congo Se o problema é contrabando, por isso eu não respondo Olho conto, hoje em dia bro dizem tudo Falsificado a nascença por não ser mais curto A cada nascendo, só a conversa é diferente Loucos são aqueles em que o disser não os vende Há momentos que costumam estar em loop Mas sorrio para ele enquanto toco o meu batuco Cota, eu sei que nunca tive jeito para o estudo Mas penso que a palavra faz o homem massa astuto Não complica Joga bola no Ocarica Jogas no primeiro de agosto Enquanto eu jogo no Benfica Fica a dica É só o macaco que imita Clonagem musical que o nosso mundo publicita Hoje em dia muita merda não engana Que é símbolo nacional mas é produto chinês É contrabando, é contrabando, é contrabando Obrigado cá são fakes, assumimos o comando Hoje em dia muita merda não engana Que é símbolo nacional mas é produto chinês É contrabando, é contrabando, é contrabando Obrigado cá são fakes, assumimos o comando Só se viste ser um rapper porque viste um cap da Lacoste Velocoste, goste quem goste, tu quer-se é passar à posse Dicas do cariposte, fudei pitas com o teu sócio Mas na maior das hipóteses, fodes técnico a foda oposte Uma 9 na que tu posses, então dredo fodes para o zetang Mostra a pistola à cintura para estás à altura do gang Mete a gazeta na boca para tens ar de ganda junk Com a garrafa de jank à frente para mostrar estás todo drunk Caga no rap, vira para o funk, tira-se o orgulho do peito Não és fete nem gostir a gordura desse teu aceito Dizer que não vals um peito é um ensudo para todo o peito Um peito merece mais respeito que um sujeito Sem jeito, sem skill, sem nada Que fica de bom peito, viste em Gucci e Prada Sabes o que eu te digo, a ti ao resto a fecalhada Escondem-se em casa que a brigada está na estrada Hoje em dia muita merda não engana Que é símbolo nacional, mas é produto dos chinês É contrabanda, é contrabanda, é contrabanda Brigada cá são fakes, assumimos o comando Hoje em dia muita merda não engana Tem símbolo nacional, mas é produto dos chinês É contrabanda, é contrabanda, é contrabanda Brigada cá são fakes, assumimos o comando Estilo Johnny Bravo com piropos adinoso Meloso tipo Iron Pidge e não sejas tão gloso Um Lil qualquer coisa com a mania que é perigoso Eu não ouço nem metade só para não dobrar o gozo Sonham ser de Caprio, não chegam a Vitor Norte E passarem em Marrocos, ficam a tentar a sorte Bites à carreira, esse doce vira transporte Para salgados mascarados salgado Para dar o golpe Compram a audiência, não curto desse programa Só novela, propaganda, para ver quem vende e comanda No meio com receio dá-lhes a branca Sem drama Improvisamos o teu álbum numa noite de semana É promoção, é promoção, é promoção Papá dá-me guita que eu preciso de promoção Calma aí, super-homem sózinho não és salvação És um flop numa dubragem macaquinho de imitação Hoje em dia muita merda não engana Que é símbolo nacional mas é produto chinês É contrabanda, é contrabanda, é contrabanda Brigada cá são fakes assumimos o comando Hoje em dia muita merda não engana Que é símbolo nacional mas é produto chinês É contrabanda, é contrabanda, é contrabanda Brigada cá são fakes assumimos o comando Yo!